Fica esperta agora. E a costuma desse negócio de abrir portão, fechar o portão, né, mãe? O cachorro vai ficar isolado, né? Olha a língua de foco. Tá cansando aqui, Tita, né? Tá cansando, cara. Você já tá fugindo dela. O cachorro tá meio palmo de língua pra cima. Tá cansando. Tá cansando. Tá cansando.